E o que você pode falar pra gente sobre a parte do São Paoli que a gente escutava toda hora, que ele não dava, diferentemente do Jesus e dos outros, que não dava bom dia pra ninguém, que era um cara muito fechado na dele. Eu vi num evento da CBF, ele chegou, foi embora do sorteio da Copa do Brasil, se eu não me engano, parecia que ele tava agoniado, não falou com ninguém, foi embora. O que você pode falar dessa vinda do São Paoli e até da demissão, né? Mas, Túlio, quando foi, o que eu posso te falar é o seguinte, quando foi contratado ele, se você, qualquer pesquisa que você fizesse, não é do torcedor do Flamengo, não, é da parte da imprensa, da parte da torcida do Flamengo também. Todo mundo ficou satisfeito e eu também, eu também. As coisas não foram bem, as coisas não andaram. Eu acho que teve um fato divisor de água nesse processo do São Paoli, que é quando a gente, você conhece, você jogou contra o Atlético Mineiro. Você sabe o que é jogar contra o Atlético Mineiro em Minas. A gente começa o jogo perdendo de 1 a 0, a gente empata, vira e tem o problema do soco no Pedro no vestiário. Aquilo ali foi um divisor de água. Até aquele momento, o Flamengo tinha uma derrota com o São Paoli. Até aquele momento, o Flamengo tinha feito um jogo com o Grêmio que proporcionou a ir para a final da Copa do Brasil, se não me engano. Ou foi o antes? Não me lembro. Em que foi o Flamengo... Foi isso, foi isso, já, irmão. Me ajuda aí. Foi Grêmio que a gente jogou lá. Copa do Brasil. Foi Grêmio, isso. Que o Flamengo ganhou lá dentro. Jogou muito lá. Com contundência. E aí se tem esse fato. Mas ali não era já para ter trocado tudo, Brasco, com esse caú todo? Como é que eu... Aí é o processo de decisão. Vou trocar tudo. Em que... Tudo que eu digo é comissão. Espera aí, mas aí deixa eu te falar. Vou mandar um técnico embora em que tinha até aquele momento uma derrota. Em que o Flamengo fez, em alguns momentos, bons jogos. E era o momento que estava começando a funilar as oitavas da Libertadores. O jogo subsequente ao soco, se não me engano, foi dentro da semana em que a gente joga com o Olímpia aqui nas oitavas e que a gente ganha de 1 a 0. Então, assim, eu poderia falar, é, eu poderia ter aproveitado isso aí. Porque o ambiente, a foto falou bastante de ambiente aqui, não ficou zoado com o time, com o jogador. Eu estou acabando de falar para você que foi um divisor de águas. O que a gente consegue de uma maneira habilidosa? Talvez se a gente não tivesse conseguido isso, poderia ter ido para outro curso. A gente senta com o Sampaoli, junto com o staff dele, discute esse tema em relação à agressão. E a gente convence o Sampaoli, e o Sampaoli é convencido também pelos fatos, que a melhor coisa era mandar o preparador embora, que isso aí poderia ser suficiente para resolver a questão. O filho dele trabalhava dentro do staff. A gente preserva o filho dele, que é um grande profissional, um garoto correto, um garoto que cumpre os horários, um garoto baita profissional. E a gente tinha o entendimento que isso aí seria o suficiente. Mas depois a gente vai vendo que não. Então, assim, o grande divisor de águas do Sampaoli foi a agressão. Será que se não tivesse dado aquele cala merda, ela poderia ter terminado melhor? Eu também não posso, assim, isso é o que eu... Olha só, ali era um jogo em que o Flamengo... Se tinha um jogo que não precisava ter acontecido aquilo, isso eu posso falar para você. Foi uma independência, não foi? Que a imprensa fica mais perto do vestiário. Se tem um jogo que não precisava ter acontecido aquilo, era esse. Você chegar, sair perdendo no Independência para o Atlético Mineiro, você empata e vira, se não me engano, o gol de falta do Arrascaeta. Do Arrascaeta. Você vira. Todo mundo comemorando. Você imagina. A gente em pé no Campeonato Brasileiro. E aí, enfim, teve o que aconteceu. Então, o Sampaoli é ocupado? Por esse fato? Não. O vice-presidente de futebol é ocupado? Não. Aconteceu. Se amarrou no corte, que eu sei. Então, já aproveita para compartilhar com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, vovó. Bota no grupo do WhatsApp e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal. E aí, se inscreve no canal.